Olá pessoal, tudo bem com vocês? Acordamos agora há pouco, tomamos café, né? Hoje é o Réveillon, vamos ver o que acontece por aqui no Réveillon, né? Não é muita coisa não, mas o pouquinho que foi acontecendo por aqui eu vou mostrar pra vocês. E tô esperando agora o rapaz do post ligou dizendo que o notebook de Letícia tá chegando. E eu tô aqui esperando, né, pra receber, eles ligam antes, né, pra confirmar se a gente tá em casa. Aí eu vou, depois eu vou no supermercado, vamos na academia, depois vamos lá na praia ver os fogos. Aqui os fogos pras crianças são 6 horas da tarde, a festinha começa às 4. Aí vai ter um DJ lá, eles vão oferecer suco e umas salsichas que eles assam aqui. Aí pronto, de 6 horas vão ser a queima de fogos, que eles falam que é pras crianças, porque é mais cedo, que aí as crianças vão dormir. Aí de meia-noite é que tem pros adultos, mas eu acho que a de meia-noite eu não vou, só vou a de 6 mesmo. Aí eu vou filmar lá pra vocês. Então, até já. Então, chegou o tão esperado notebook da Letícia. Pegou aqui uma faca de tamanho não sei de que pra abrir. Não tem outro jeito, não tem a abrir. Não tem outro jeito, não tem outro jeito, não tem outro jeito. Quê nem tem ano? Eu disse aqui. Quê nem? Quê nem? Posi.... Pósita... Ai... Quê nem? JÁ... 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 Vem! Apó... Ai pra dá segurança? Vá, dá para... Nossa, outra caixa, parece que não tem nada. Peça aqui esse presente. É porque é para segurar, não é para. Aí vem da loja, essa caixa aí, e aqui é do Sérgio. Sérgio é Sérgio. Sérgio tem que ser. Está aí o notebook de Letícia. Estou muito feliz. Agora vai botar para carregar, olha como ele é lindo. Ele é prata, o branco, e aqui fora ele é branco. Vemos aqui deixar ali umas roupas usadas, ver se Letícia sabe botar ali. Ela não está sabendo botar, não. É! Muda em cima, puxa! Sim! Puxe, puxe! Sim, volta lá! Deu certo. Aí faz doação de roupa, sapato. As pessoas não querem mais, aí vai para as pessoas mais carentes. Vai às vezes para a África, para outros países mais... Chegamos aqui na academia, já fomos no supermercado, já deixei mais lá na casa do avô dele. Aí agora vamos malhar um pouquinho, faz parte. Olha, estou aqui, o bestiário. Aí depois vamos para casa cuidar nas coisas, ainda vamos almoçar, dar uma arrumada nas coisas para a noite. Aí vamos lá na praia ver a queima de fogos. E eu vou, eu filmo lá um pouco para vocês, um pouco da queima de fogos. Então, até já! Chegamos aqui no local onde está tendo a festinha, né? Que vai ter os fogos. Vamos lá agora dar uma olhada, ver o pessoal que está lá. Se tem muita gente, se não tem. Sei que também que deu para botar o carro aqui perto. Então, a gente não vai passar muito frio, né? Então, vamos lá ver o que está acontecendo ali. Começou a queima de fogos. E aí, meu Deus doé! Cadê as estrelinhas? Cadê as estrelinhas? Cadê as estrelinhas perguntadas. Cadê as estrelinhas? Cadê as estrelinhas? Cadê as estrelinhas perguntadas? Ah, que lindo é esse? Ah, que lindo é esse? Ah, que lindo é esse? É, minha mãe. Tomar agora champanhe, né, Marlon? Com frutas, peixes, caviar. Peixe. Pães, salada. Vamos lá. Ai, vamos lá. Feliziano Navi! Eu sainoi! Como você saiu? Já está lá. Eu sainoi. Eu sainoi. Eu sainoi. Eu sainoi. Eu sainoi. Vou deixar essa coisa. Você está lá. Eu sainoi. Eu sainoi. É o que é o o o o o o o o o, Já está lá. É o que é o o o o o o o o o o. Claro! É o leitão. Tchau.